Bom dia gente, a gente está aqui na fazenda de Hinaldo de Geraldo de Gaudenso e espera ele tirar o leite, está amanhecendo o dia A gente está aqui na fazenda, está amanhecendo o dia Para ver esses vídeos gente, se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe E quero agradecer a mais de 34 mil inscritos que já tem no canal e quase 8 milhões de visualizações Muito obrigado mesmo Primeiramente a Jesus Cristo Que é o que nos dá força para fazer esses vídeos Se levantar de madrugada, chegar de 9 horas da noite em casa Dependendo do canto do dia E é de domingo a domingo E ele nos dá saúde para isso Essa fazenda aqui gente, é na cachoeirinha, fazenda de Hinaldo de Geraldo de Gaudenso, na cachoeirinha aqui, perto do Baé Em Soledade Paraíba Soledade fica a 54 quilômetros de Campina Grande E aí E aí E aí Bom dia, mané Isso aí, vai tirar o leitinho agora, né Tirar o leitinho, começar mais Bom dia, Ináldo Bom dia, Ináldo, tudo bom? Tudo bom, a Ináldo acabou de decorar também Nesse mato verde, as galinhas não estão com fumo não Não estão nem aí Olha gente, aqui Amanheci no dia do curral de Ináldo Nálde mandei aboiador Náldo Náldo Já tem um rio que estava passando e não veio marrião Oi? Tem umas vacas que estavam passando e não veio marrião Oi? Já estão comendo uns bois, não estão vendo mais Por isso que diminuiu o mar aqui, não foi? Não foi, já estão comendo no mato já É Já estão passando É É É É É Se ficar perto dessa daí, ela segura o leito ou não? Segura nada Assim, toda vez não solta o leito, né? É É Aí Náldo, melhorou alguma coisa assim Assim, diminuiu o trabalho de uma coisa e aumenta na outra, né? Quando chove É, mais dia, quando chove vai com demais Acaba vai plantar, vai fazer outras coisas É É Já tem, pô Já estamos comendo Já estamos comendo Já estamos comendo no mato já Aí tu vai preparar para fazer silagem ou não? Vou só plantar um capim e continuar chovendo Porque todo ano tu faz silagem, né? Quando chove É Eu fiz um ano, sabe? Montar um capim ali, tem um capim e fiz Ano atrasado A gente vai ver se eu não vou fazer de novo, o que Deus quiser É E a fazenda, ela está de reforma ainda ou não? Tá, eu dei uma paradinha porque o Dinhão estava fazendo o serviço do sogro ali ali Mas nós vamos voltar para esse reterre ali Aí E os nelores estão mais bonitos ou não? Estão, estão ficando Estão morrindo, tem as minhas de Rondô O pessoal está dizendo que querem ver as nelores de Rondô Aí Rondô, mais na frente, mais na frente O cara retranca aí E tua vaca vai buscar quando tua vaca? A vaca é de Rondô Deixa ele engordar mais não, né? Ele tem como ver aquela vaca, viu? E aí Mané, como é que está as coisas? Mais ou menos Está melhorando, choveu, né? Choveu melhorou mais, né? Choveu melhorou mais Já plantei as roçadas Já está o arrozinho nascido Aí tu botou roçada na tua casa lá, não foi? Plantei uma aqui em casa E plantamos lá em São Paulo Lá em São Paulo Lá em São Paulo Aí tu vai cultivar, Mané? Tu? O meu aqui eu já cultivei lá Não sei se ele vai cultivar Ele está ajeitando um tratorzinho Aquele pequenininho Ele tem um pequenininho Seu Paulo tem? Tem Aí ele está ajeitando para encontrar com o trator Aí não sei No teu ali É O meu aqui em casa eu já cultivei Aquele da poteirinha Aquele da poteirinha lá de baixo Aquele da poteirinha lá de baixo Pronto Olha lá Muito bom Tá, não está? No dia que tu for mexer lá no teu, Mané Que tomar uma chuva Tu me chama para filmar lá, viu? Sim Se eu soubesse que estava cultivando Eu tinha ido lá, ó Eu cultivei em segunda, bem cedo Hoje tinha dado certo Era ligeirinho Só para demonstrar, não é? Aham Aí está bom Na próxima vez nós vai, né? Pronto É Hoje não tem a boi, não Deixa esquentar o sangue, né? É Naldo disse que quem vai fazer a boi hoje é ele Ia morrer de fome, né, Renaldo? É Aqui é os bezerros, gente É os bezerrados Bezerrados, né, Mané? É E esse gato se enfregando em mim aqui Você até Tinha pra mim que tem a ferra aqui Vendo a rucaia aqui, tremendo nela Foi, bis Ele enchetou as vagas, ele juntou tudo, não foi? Foi Até que eu comprei, que foi de lá, está encherada dele Olha aqui Tinha Tinha Tchau, tchau. As vacas engordaram muito, isso nós, provavelmente já daquele tempo. Ei, nós, é porque muita gente critica, porque não entende. Que não sabe que tu compra gado, vende gado, né? Aí, de repente, chega a vaca magra aqui, na mão de outro cara, aí o caba diz assim, mas vai estar magra, mas não sabe, né? É, é verdade. Que tu compra, revende, e tu é um cara que não se pabula, fica calado, né? Não se defende. Que tu vê os comentários, não vê os comentários? É porque, se for, o caba está com quatro vacas magra ali, aí tu apanha, aí já engorda aos poucos, né? É verdade. Aí tem gente que chega a ver magra no curral, acha que é tu que está matando de fome. E também, agora, também diminuiu, aí o caba aumentou a comer, elas engordam mais. Realmente, elas, as cegas são mais feitas, é mais para estudar de comer, né? É. É difícil. Gente, para ver esse vídeo, se inscreva no canal Dinho Universo. Essa vaca já deu uma carreira em mim, uma vez, aqui. Ela deu uma juntada em mim, uma vez, mané. Com o dia de tarde. Ô, Naud, e esse aqui já partou, não foi? Já partou, amanhã não vem mais, não. Se não vem mais, não, foi? Que ele procurando. E os cachorros, nós, isso mais não? Não. Correram naquele dia, não foi? Foi. Mas saímos de noite naquele dia do mato, foi danado? Foi. Eu só vejo um cabeludo passando na estrada, mas... Mas aquele mesmo não vinha, não sei de onde era, não. E os cachorros, tá com eles aí ainda, Naud? Tô não, Dinho, soltei já também. Já tô solto no mato, né? Tá. E aí, Naud, obrigado aí pelo espaço aí, viu? Valeu, Dinho. Na hora que quiser vir, pode vir, viu? Tá certo. Eu vou falar com o mané ali. Pronto. Fico com Deus. Valeu, Dinho. Mas é, hoje não tem aboio. Não tem nenhum não, só pra... Só vou dar só um aqui. Opa! Chegou aqui pra perto. Pode chamar aí no grito aí. Eu sou ligeiro na pista, sou maneiro no carrasco Quem tiver boi manegueiro, traga que eu desenrasco Porque é daquele conta as estrelas com o casco O aboio da madrugada é um aboio excelente Acorda quem tá dormindo, alegra quem tá doente Acorda quem tá dormindo, alegra quem tá doente Acorda quem tá dormindo, alegra quem tá doente Acorda quem tá doente, aboio barra com o mar e na água Para despachar a gente Me subi de serra cima e desci de serra baixo Atirei na pata fêmea e só pego no pato macho Da mulher quero carinho, do homem quero despacho Da vaca bezerra pêmea e da besta pôr de macho Vaca mansa, ô boi Aleu, moleque. Obrigado a eles. Eu gosto de dar boi demais. E o povo também, né? Isso aí. Pô, moleque. Fico com Deus e muito obrigado, viu? Nesse dia eu cheguei... Eu gosto com Deus também. Outro dia mais... É. Outro dia eu cheguei reto, mas... Mais tempo, né? Mais tempo, mas... Eu já amanheci o dia aqui esperando, eu digo, mas... Outro dia eu vim de novo. Pois valeu, moleque. Fiquem todos com Deus. E se inscrevam no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilha. No canal Dinho Universo, deixa o like. Tem um canal de vaca leiteira chamado Simão Pecuarecha do Pernambuco, gente boa. Se inscrevam no canal dele e vem muita vaca leiteira também. E Vitor Selvagem, outro canal que eu tenho, meu e do meu filho. É dele, mas eu só entrego quando ele estiver fazendo vídeo sozinho, né, moleque? Pois valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.